Olá, você tá bom ou não? Que Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, vai, se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade, a gente tenta te ajudar a encontrar sempre o melhor preço do momento. Hoje nós estamos no Facebook, no Twitter e também no Discord, sendo que o Discord, os próprios inscritos publicam os próprios links, então é interessante porque você acompanha o mercado em primeira mão, todos os links estão na descrição, é isso aí. Bom pessoal, estamos aqui na Kabum, um abraço Kabum, tamo junto, Kabum e Giga é pior que tá, não fica, isso aí, cara, agradeço a Kabum por confiar no nosso trabalho, por toda a força ao nosso canal e à nossa comunidade, estamos aqui com o gabinete Rise Mode Glass, cara, corre porque o bichão vai acabar, o pessoal falando que o bichão é bom, eu particularmente não conheço, mas o feedback da comunidade tá positivo e é um gabinete bem bonito, né, o pessoal fala que o vidrão dele é bom, tá aí pra você. R$199,00, não vem com fã, então isso aqui é só ilustrativo, não vai vir com ventoinha nenhuma, é só a casca pra você, mas é R$199,00, né, cara, ou a prazo R$235,00, um preço realmente bem agressivo, bem interessante, meus queridos, realmente, cara, interessante, então não acompanha fã, tá bom? O tamanho dele, cara, é um tamanho ok, eu diria pra você que é o tamanho do que eu tenho aqui do Monster Frost, então tem um tamanho considerável, um tamanho razoável, excelentes avaliações do pessoal, a comunidade falando super bem, o bichão tá acabando, hein, apenas cento e poucas peças disponíveis, tá aí, meu filho, vai lá, corre lá e pega o seu. Então, memória RAM, memória RAM, hoje a gente teve a crucial branquinha 3000MHz CL15, eu publiquei no Twitter, publiquei no Discord, publiquei também aí no Facebook pra galera. Por que a gente não fez vídeo, cara, porque não deu conta do vídeo da placa, né, hoje foi um pouco agarrado aqui, mas a gente tem divulgado quando a gente vê uma coisa boa nas redes sociais também, então não siga nas redes, é importante, quem perdeu pode ser que volte, tá? Agora, quem tá montando o PC aí com i5-10400 e i3-10100, ou seja, décima geração da Intel em placas intermediárias ou placas de entrada, vão rodar memória 2666. Pra esse pessoal, tem esse kitzão aqui que eu selecionei pra vocês, meu querido, que é muito bom também, da Crucial, tá 559, né, não é um preço maravilhoso, mas com cupom dos parceiros, em breve a gente vai ter o nosso, se Deus quiser, vai sair por 265 cada memória, então fica mais tranquilo, não é um preço, assim, 5 estrelas, mas quem tá na urgência, precisando do produto, esse Dual da Kabum tá salvando, pode melhorar? Pode, então se você puder esperar, quem sabe abaixa mais um pouquinho, mas não é certeza de melhorar ou de abaixar não, tá? Aí você vai ter que avaliar. E para a AMD, ó, para a AMD é mais complicado, porque essa memória, ela provavelmente deve chegar a 33200 nem todo chip, né, então é aquele negócio, né, eu acho que para a AMD eu recomendo você focar numa 33200, então para a AMD eu não recomendaria muito não. A gente tem também, cara, na Kabum, a HyperX Fury RGB, uma memória que tem RGB da HyperX, top demais, 3000 MHz, L15, é topeira mesmo, né, cara, 319 reais, sensacional. Embora é diferenciada, né, cara, 10 anos de garantia, chip original, coisa fina, é coisa boa, é praticamente garantia vitalícia, porque daqui a 10 anos, 10 anos, meu querido, isso aqui vai estar tão obsoleto que você não vai ter como usar mais, então é, praticamente, cara, você compra um produto, eu sei que você vai pagar um pouco mais caro quando a gente compara o AliExpress, mas também você sabe a segurança, a nota fiscal, a garantia nota 10 da HyperX, né, a certeza que o produto é top, tudo isso você tem que levar em consideração, o Ali é custo-benefício aqui para quem quer o melhor, né, meu querido, você tem que, a gente tem que dividir essas coisas, cada caso, é um caso, a pessoa que quer investir um pouco mais de qualidade, saiba que no Brasil, memória com RGB está sendo o melhor custo-benefício do Brasil, a Kabum salvando você, mais uma vez, com a HyperX aí, 319 reais, um preço bem interessante, cara, bem interessante, a Kabum tem salvado, né, essa semana, semana passada, a Kabum salvando a gente com relação à memória, e também, meu querido, sabe o que aconteceu? Kabum salvando você, mais uma vez, trazendo essa semana, fonte tão batendo pesado, o Mega Maio 18 anos da Kabum é sensacional, toda semana, todo dia, sempre tem coisa boa, sempre tem vídeo do Giga, sempre tem publicar, é postagem nossa aí na comunidade, é só trem bonso, ó, fonte EVGA 500 watts, 249, é, você não tá vendo, você não ficou louco ainda, entendeu, é, 249 numa fonte 500 watts da EVGA, tem pessoas que falam assim, essa fonte é bomba, ela é ruim, não sei o que, cara, não, cara, o Papa Ronaldo da Teclab já me falou que esse modelo aí específico, ele é ok, não é uma bomba, não é um lixo, não, tem uma construção ok, uma fonte de entrada, de uma qualidade ok, cumpre aquilo que tá aí na caixa, só isso, entendeu, mas tá aí, 249, quem quer economizar, tá no preço filé, cara, tem também a EVGA de 600 watts, né, a EVGA de 600 watts, bronze, saindo por 339, aí já acho que tá mais ou menos, porque no mercado tem bastante concorrência nessa faixa de preço, a própria Kabum já trouxe a Cosser, já trouxe a Gigabyte, então não sei se, aqui tá mais ou menos, a fonte de 500 TVGA, top, né, 249, bem agressivo, quem tá economizando por aí, agora de 600 watts tá mais ou menos o preço, mas nós trazemos aí como opção pra comunidade, agora, essa aqui sim, cara, nossa, o pai eterno, misericórdia, é a fonte da XPG, Pylon, com 3 anos de garantia, 650 watts, bronze, coisa fina, coisa bom, trem bom demais da conta, sou, 399, Kabum, mais uma vez, salvando você, um excelente preço, não tem como negar, um bom preço na XPG, Pylon, por 399, tá aí, show demais, fonte muito boa, tá, e se você quer o melhor, quero o melhor, cara, eu quero o melhor, eu não abro mão, você tem a Core Hector, né, da XPG, quem não sabe, é o melhor que a XPG tem para te oferecer, é uma fonte gold, então, 90% ou mais de eficiência, é uma fonte extremamente econômica, full modular, então, vai dar aquela aliviada no airflow do gabinete aí seu, você pode colocar só o cabo que você vai utilizar, melhora muito o airflow, 649, e assim, não é um preço barato, não é uma fonte barata, mas é capacitoso, 100% japonês, tem inúmeros sistemas de proteção de segurança, é fonte, para não te dar dor de cabeça, nem aqui, nem na China, em lugar nenhum, 10 anos de garantia, quase uma garantia vitalícia, é produto diferenciado, é caro, é, não é barato, mas aquela pessoa que quer investir um pouco mais, que pode investir um pouco mais e quer uma coisa para não ter nenhuma dor de cabeça mais na vida, está aí a XPG Core Hector para você, 649, não é o melhor preço que a gente já viu desse produto, mas eu considero ainda um preço justo, porque é um produto top, né, cara, é um produto, assim, diferenciado, beleza, meu parceiro, minha parceira, eu espero que você tenha gostado, deixado que acabou em giga, pior que tá, não fica, um abraço, tamo junto e até a próxima.